Como derrotar o crocodilo gigante em T-Pol? Você acaba dormindo em uma piscina que estava esvaziando. Quando você acorda, você vê que a piscina está muito seca e não tem como você sair de lá. E você está completamente sozinho, sem nada e sem ninguém para te ajudar. E lá só tem apenas um crocodilo. E bom, é isso que queremos ver aqui nesse vídeo, os erros cometidos e como derrotar T-Pol. E antes desse vídeo começar, eu queria divulgar aqui para vocês um stream que eu tenho usado muito para construir os vídeos aqui desse canal porque além de tudo eu tenho acesso a mais de 12 mil conteúdos de canais, jogos, futebol, anime, filmes e séries e muito mais. E tudo atualizado e com a melhor qualidade e um preço muito acessível. E você ainda tem um teste. Se você ainda estiver interessado, vai no comentário fixado. Dito isso, agora vamos para o vídeo. Começamos com o Day, ele acorda e ele está deitado em uma piscina drenada. Ele também está com muitos ferimentos no corpo. Aí ele olha para a palma da mão para ver se também está ferido. Mas quando o Day observa, ele olha para baixo e ele encontra um grande crocodilo que está mordendo a perna dele. E então ele começa a gritar totalmente assustado, mas depois corta para 6 dias atrás, antes de tudo acontecer. E ele está na mesma piscina, que também estava totalmente cheia quando tudo aconteceu. E Day está dando uma grande ajuda, como a sessão de fotos que está acontecendo dentro da piscina. A namorada de Day, a Koi, ela chega à sessão de fotos com o seu pet, que se chama Luke. Day foi orientado a trazer Luke como um tipo de acessório para servir a sessão de fotos. E Day é diabético. Então ele vai até um canto para tomar sua injeção de insulina, onde Koi segue ele. E ela faz uma brincadeira falando sobre estar grávida. O que deixou Day perturbado. E eles levam o pet para a caça, o que está dando muito bem a tripulação de umas fotos. E depois vão embora. No próximo dia seguinte, Day está na piscina com o Luke. Novamente, ele está lá para fazer uma limpeza de toda a sujeira do local, da filmagem. E selar o local, já que ninguém vai ficar lá por mais tempo. E antes de limpar, ele vai descansar um pouco em sua boia dentro da piscina. O amigo de Day, que também é supervisor da piscina, o Mayon. Mas ele já está saindo. E também saindo da cidade nos próximos 3 meses. E ele está lá para conseguir se despedir. E ele puxa uma avalanca para drenar a água da piscina. E então ele amarra a Luke com uma corrente e um poste que está lá próximo, antes de ir embora. Day pede para que ele peça uma pizza. Mayon fala ok e sai do local. Enquanto diz a Day para sair de lá da água. Porque ele drenou. Mas Day adormece. E também sem perceber que o nível da água na piscina está diminuindo aos poucos. E é óbvio, o que ele poderia fazer, era assim que Mayon fala para ele sair. É para ele sair dali rapidamente. Até porque, se você ficar ali deitado, de olhos fechados. E você estiver cansado, você claramente vai dormir. Mas algum tempo depois, ele acaba acordando por alguns latidos de Luke. E ele se espanta, porque ele percebe que o nível da água está baixo. E nada em direção a borda, para conseguir sair de lá da piscina. Mas ele tem noção que está muito fundo. E não tem como ele sair. Day fica tentando escalar a piscina. Mas sem sucesso de conseguir sair, ela até quebra uma das suas unhas. Day então só imagina a dor. Ele então traz a boia para ajudar a escalar. Mas também não consegue de jeito nenhum. Ele grita por socorro. Mas não tem ninguém, então ninguém escuta o grito dele. Mas o celular de Day está próximo à beira da piscina. E bem de repente, o celular começa a vibrar. E se move em direção a borda. E Day espera que ele caia. Pronto para poder pegá-lo. Mas Luke tropeça na piscina. E fica pendurado pela guia. Day então nada até outra borda. Day ajuda a Luke a se levantar com a ajuda da boia. E o telefone dele cai. Mas é segurado pelo carregador. Day ele consegue correr para ir pegá-lo. Mas o nível da água está mais baixo. Ao alcançar o telefone, o telefone cai na piscina e para de funcionar. O que Day poderia fazer era colocar a boia perto da borda. Caso o telefone caísse, ele ia cair na borda e não na água. Day então planeja para tirar mais água. E então cobre a ventilação da drenagem. Com seu próprio manto. No momento em que ele entra para a água. Para fazer isso. O entregador chega para entregar a pizza. O entregador olha em volta e não vê ninguém. Então o entregador liga para o Mayon. Para saber o que ele deve fazer. E então o Mayon fala para o homem deixar a pizza lá e ir embora. Enquanto isso, o cinto de Day fica preso na ventilação. Antes que ele possa sair da água. O entregador sai. Então Day acredita que logo alguém uma hora vai procurar ele. Sem pensar muito, ele dorme novamente em sua boia. E algum tempo depois, Koi chega à piscina e não percebe o nível da água. Ela sobe no trampolim. E ela aleatoriamente vai pular na piscina. Quando Day acorda, ele grita pedindo para ela não pular. Então Koi se assusta e escorrega. E acaba batendo com a cabeça e cai na piscina. E ela desmaia. E ele deita ela na boia e usa um roupão para impedir que sua cabeça sangre. E agora é noite e o nível da água está perigosamente baixo. Ninguém veio em seu auxílio ainda. Day tenta inspecionar as feiras da Dikoi. E vê um pedaço de sua carne em suas mãos. Só então, Loki começa a latir alto. E um crocodilo rasteja para fora da sala. De manutenção e se move em direção ao cão. Day percebe a criatura e pede para Loki não latir mais. Antes que o crocodilo alcance Loki. Agora Day está preso em uma piscina com o crocodilo. E com a namorada ferida. A noite passa. E de manhã a piscina está totalmente seca. Koi ainda não recuperou a consciência. E o crocodilo está dormindo com a boca aberta. Do outro lado da piscina. Day de repente percebe um teste de gravidez positivo no bolso de Koi. E descobre que ela está grávida. Surpreso, ele diz ao corpo inconsciente de Koi. Que tudo ficará bem. E ele pressiona seu ferimento. E vê que ainda está sangrando. Então ele se aproxima do crocodilo adormecido. E que está com um rolo de fita adesiva dentro da sua boca. Mas eu havia jogado rolo de fita adesiva para Day. Antes de partir. E Day consegue tirar a fita da boca da criatura. Mas acorda no processo. O crocodilo rosa na para Day. Mas ele corre de volta para Koi. A tempo. Ele usa a fita adesiva. E um pedaço de seu manto. Para cobrir o ferimento de Koi. E parar de sangrar. Ele havia recolhido um balde cheio de água da piscina. Para eles beberem. Day então planeja abrir a ventilação da piscina. E rasteja para fora. A través de um túnel. Lee abre a tampa de ventilação. E volta para verificar a Koi. Antes que ele possa retornar. O crocodilo rasteja para dentro do túnel. E ele espera por muito tempo. Para que o crocodilo volte. Mas isso não acontece. E ele assume o risco. E vai ele mesmo. Para o respirador. Ele então rasteja pelo túnel. E encontra uma saída que está trancada do lado de fora. Só então o crocodilo rasteja de volta para a piscina. Em direção a Koi. Day corre de volta. E arrasta a criatura pelo rabo. O crocodilo então o ataca de volta. E então o crocodilo não o ataca de volta. E Koi finalmente recupera a consciência. E chama Day. Ela conta para Day sobre a gravidez. Enquanto ele fica ao lado dela. Agora é noite. Day está descansando no sofá. Que foi usado para a versão de fotos. Day percebe que Lux está comendo pizza do lado de fora. O pet joga a caixa de pizza dentro da piscina. Para seus donos. Day e Koi finalmente comem pela primeira vez em três dias. No quarto dia eles ficam sem água. O dia fica inconsciente. E fica assim o dia todo. Ele acorda à noite com Koi olhando para ele. E Day pergunta. Ela se o crocodilo lhe deu problemas. E Koi responde que o crocodilo é uma fêmea. Que bota ovos durante o dia. E bom. Agora começa a chover. Dando ao casal a oportunidade de pegar mais água. Na manhã seguinte. O crocodilo abre o caminho para um dia adormecido. Mas cai no respirador antes de alcançá-lo. E a criatura é empurrada para dentro. E cobre a ventilação. E em seguida. Os dois tentam acender uma fogueira com os pedaços de grama seco e os corpos de Day. E eles pegam o ovo do crocodilo. E os devoram. À noite. Os dois montam no sofá. E sobem em cima dele. Para tentar escapar. Mas não consegue. Chega ao topo. Eles sentam juntos e conversando sobre várias coisas. Quando Day revela que ele queria. Que Koi fizesse uma fogueira. Se ela ficasse grávida. Koi de coração partido dá um tapa em Day. Enquanto tenta consolá-la. Eles sabem que não podem sobreviver ao sol. Por mais um dia. Então os dois decidem trazer o crocodilo de volta. E entrar no túnel. No dia seguinte. Eles abrem um respirador. E o crocodilo volta para a piscina. Koi entra rapidamente. Enquanto o crocodilo vai em direção aos ovos. Vendo que seu ovo foi roubado. O ataca. Mas Day consegue escapar. Para o túnel. E fechá-lo. Antes que a criatura possa pegá-lo. Day não toma uma injeção de insulina. Há vários dias. E então fica doente. E eles veem uma injeção de insulina. Que Mayon colocou em uma mesa próxima. Pelo respirador. Day tenta usar um fio de arame. Para obter a injeção perto deles. Mas em vez disso. Ele cai e se quebra em pedaços. E o casal chora em vão. Day então nota sua injeção de insulina no chão. Acontece que Mayon deixou cair acidentalmente no respirador. Na última vez em que esteve lá. Ele se injeta com o medicamento. Mais tarde. Os dois percebem que. Um paraquedas voando sobre a piscina. Day pede a Koi. Que use um barril para fechar a entrada do túnel. E sai para pedir ajuda a si mesmo. Quando ele volta para a piscina. Ele vê que o paraquedas era apenas um brinquedo. E ele grita por socorro na esperança de alguém o ouvir. E o vento forte faz uma cabide de arame cair na piscina. Day então tenta escalar. E fica feliz quando o arame aguenta seu peso. E suas mãos se machucam. Mas ele não para de escalar. Quando ele está quase chegando ao topo. O fio se solta. Fazendo cair para trás. E um dia ferido e inconsciente. Ele acorda. E no sexto dia. Ele olha para a palma da mão ferida. Da mesma forma que na primeira cena do filme. E o crocodilo. O arraxa Day pelas pernas. Ele consegue se libertar e racheja até o sofá. Mas sua perna está machucada. Então ele descansa antes de voltar para a Koi. E a noite começa a chover. Como o túnel está bloqueado. O lugar em que Koi está e começa a inundar. E ela bate no barril para chamar Day de volta. Day ouve e racheja de volta para o túnel. Desta vez ele decide ir para a próxima extremidade do túnel. E bom, uma solução de como derrotar. É se você estiver na frente dele. E você bate com força nos olhos dele. Do crocodilo. Até porque os olhos e a garganta são as zonas mais sensíveis dele. E dessa forma vai facilitar um pouco. E bom, ele encontra um respiradouro. Lá também de alguma forma ele consegue abri-lo. E sai feliz. No entanto, ele logo é tomado pela decepção. Que acontece a instalação. Tinha duas piscinas. E ele acabou de entrar na segunda. E é tão profundo quanto a primeira. Então não tem saída. E agora é o sétimo dia. Duas pessoas vêm à piscina. Em busca de seu brinquedo. Parecido com o paraquedas. Mas Day e Carol estão fora de vista. Eles entram na piscina por uma escada. E pegam seu brinquedo. O crocodilo está escondido debaixo do sofá. Então eles não podem vê-lo. Day ouve os homens conversando. E grita por socorro. Quando ele chega ao topo, eles já se foram. Mas a escada ainda está lá. E começa a chover novamente. Enquanto ele manca em direção à escada. Mas antes que ele possa alcançá-lo. Day é atacado pelo crocodilo. E o lugar onde Koi está. Está quase completamente inundado. E o crocodilo está perto. Mas Koi de repente sai da água. E começa a sobiar. E Day vê Koi vivo. Que dá a Day mais combustível para viver. E ele se afasta do crocodilo no momento certo. E se você vista um crocodilo na sua frente. Fica imóvel. E tente nadar para trás. O mais silenciosamente possível. Que você puder. Day caminha em direção à escada novamente. Mas o barril. A qual a escada estava presa. Rola levando a escada com ele. E a última esperança de sobrevivência de Day. Se foi. Só então o assobio de Koi. Atrai Lucky. Pois o mesmo assobio foi usado para treinar o cão. Day avisa Lucky para não pular. Mas seus esforços estão em vão. O pobre Petty que estava amarrado a uma corrente. Tenta pular na piscina. Mas fica pendurado pelo pescoço. E Lucky acaba lentamente de asfixia. Day então perde a calma. E em um acesso de raiva. Ele fica com o crocodilo. Apunhalando. Ou em uma vara. Day fica arrasado após o encontro. Mas ela ainda precisa salvar Koi. Ele junta muita coragem. E faz um impensável. Saindo da piscina. Usando Lucky e sua corrente. E o dia finalmente está fora da piscina. Após sete dias de luta. Ele rapidamente corre para o respirador. Onde está Koi. E vê que está completamente cheio de água. Mas ele consegue encontrar um grande cão. Perto e tenta abrir a ventilação. Mas quando ele abre. Ele acaba perdendo o equilíbrio. E por pouco não cai na mesma piscina. E ele consegue se segurar na birada. E usa toda a força de vontade. Para conseguir escalar. Ele então mergulha. E traz Koi inconsciente para fora. No início parece que Koi está. Mas acaba dando tudo certo. E ele consegue salvar ela. E o filme termina. Quando os dois estão abraçados. E bom. Esse foi o vídeo. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Se você gostou. Se inscreve aqui no canal. Ativa o sino de notificações. E deixa o like. Isso ajuda muito aqui para o crescimento do canal. Então é isso aí. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Falou e fui. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.